Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como conseguir as novas capas de aniversário de 15 anos do Minecraft Que tá todo mundo querendo saber, algumas pessoas já conseguiram e outras não Então fiquem ligados que eu vou explicar tudo isso agora Ah, e só lembrando que eu tô me referindo a essa capa aqui da Twitch Tô também me referindo a essa capa aqui do TikTok e também a essa outra capa verde especial, tá? Então agora sim, vamos realmente começar aqui com as informações Bom, só para contextualizar, o Minecraft está completando 15 anos e está acontecendo algumas promoções, tá? Bem interessantes, inclusive aqui no site oficial tem essa matéria que fala sobre esse assunto Descontos, as capas e tudo mais Bom, e para a gente ser bem objetivo, vim aqui nesse tópico que fala exatamente sobre as capas, tá? Traduzir a página e olha só o que é dito Interaja com os criadores do Minecraft para obter recompensas De 15 a 31 de maio, acesse a Twitch TV e confira transmissões diárias do Minecraft Diretamente na página inicial Sintoniza a transmissão por pelo menos 15 minutos para ganhar a capa Purple Heart Ou doe um sub para um streamer durante a celebração e ganha uma máscara glitch Essa primeira parte fala exatamente sobre essa capa e sobre, digamos que essa máscara especial Então bem, vamos focar aqui primeiramente na capa da Twitch Inclusive já estou aqui na Twitch, tá legal, na parte de drops e recompensas Só para mostrar que realmente está rolando Temos aqui, olha só, a possibilidade de ganhar essa máscara especial E também a possibilidade de ganhar aqui, olha só, essa capa especial E aqui tem a informação, olha só Assista aqui em 15 minutos em um canal participante Quando o streamer estiver ao vivo E transmitindo na categoria Minecraft Minecraft, como assim categoria Minecraft? Bom, então vamos lá Para ficar bem claro, quando vocês estiverem na Twitch, claro, vocês têm que estar logados em uma conta, tá legal E vocês vão ter que vir aqui e vão ter que pesquisar por Minecraft Porque a live tem que ser de Minecraft Chegando aqui vocês podem pesquisar E o que vai aparecer aqui são algumas lives Aí vocês têm que assistir 15 minutinhos, tá legal Para algumas pessoas foi um pouco mais demorado Para algumas pessoas tiveram que mudar para outra live Enfim, funciona mais ou menos assim, tá legal Você assiste cerca de 15 minutos E deve ganhar a recompensa Bom, uma vez que vocês estiverem ganhando a recompensa É preciso vir aqui no site oficial do Minecraft É preciso logar também, tá legal Aqui no site do Minecraft O mesmo login que você usa no seu jogo E vão ter que vir aqui na parte final E aqui na parte final tem, olha só, cara Tem muita coisa, mas também aqui no final, olha só Para você colocar o código, tá legal Que ganhou lá na Twitch Quando você, digamos que, conseguir Ficar, digamos que, os 15 minutos Ou o tempo necessário para adquirir a capa Você vai ganhar um código E esse código você coloca aqui E basicamente é isso A capa deve chegar para você, tá legal Em alguns minutos Pode demorar um pouco mais Mas essa é a forma de resgatar Bom, e de volta aqui nessa página do Minecraft Agora eu vou falar sobre a capa do TikTok Que é o que tem muitas pessoas que querem saber Então eles explicam que De 18 de maio Ou seja, ainda não tá rolando, tá legal Ainda não tem como conseguir a capa do TikTok Apenas a partir do dia 18 de maio Até o dia 18 de junho Também celebraremos no TikTok Onde você pode ganhar uma capa exclusiva Com o tema TikTok Para a Bad Shock Edition E emoldura Ou melhor, em uma moldura De capacete personalizada Para a sua foto e perfil do TikTok Fique de olho E mais diversão Com o tema Minecraft Nas redes sociais Incluindo papéis de parede Bate-papo Instagram Surtes oficiais E muito mais Ou seja A do TikTok Que é essa capa aqui Ainda não tem como conseguir E quando chegar no dia 18 de maio Eu vou explicar, tá legal Como é que devemos Digamos que Obter a capa do TikTok Mas ainda não é possível Por enquanto Apenas a da Twitch Bom, e para finalizar Agora eu vou falar Sobre essa capa verde Que muitas pessoas Também estão querendo saber E é o seguinte Até o momento Não temos detalhes, tá legal Pelo menos Até o momento que eu gravei esse vídeo Eu não vi detalhes Sobre como conseguir Essa capa especial Mas provavelmente Quando chegar o dia 17 Que no caso é amanhã O Minecraft Pode abrir um servidor Ou depois E talvez Entrando em um servidor Entrando em algum mapa especial A gente possa Digamos que Conquistar Possa ganhar Essa capa verde Que parece ser Uma capa muito bonita Mas até o momento Não temos detalhes Tá legal Mas eu acho que Poderá funcionar Dessa forma Então agora Basta ter paciência E realmente aguardar Como sabemos O Minecraft Está completando 15 anos E foi dito Que serão 15 dias De comemorações Portanto Vamos realmente aguardar E torcer para que tudo dê certo Muitas pessoas já conseguiram A capa da Twitch E agora vamos aguardar Para que Digamos que A capa do TikTok E também Essa capa verde Que está todo mundo comentando Possam ser Digamos que Obtidas pelos jogadores Enquanto isso Tem outras coisas acontecendo Em relação ao aniversário Do Minecraft Tenho falado bastante Aqui no canal E para quem não está de olho Super recomendo os vídeos Que eu já postei Tá legal aqui Vale muito a pena conferir E também pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que Vocês tenham gostado Inclusive Se eu já consigo Sua capa da Twitch Sim ou não Escreve aqui No espaço Em comentários Beleza Então bem pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que Vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber As nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou E aí